Música Muita confusão na reintegração de posse que aconteceu na manhã desta terça-feira. 350 homens da polícia militar utilizaram força, balas de borracha e gás lacrimogênio para retirar 500 famílias que invadiram uma área particular próxima a Torquato Tapajós. Tivemos ontem no gabinete do prefeito, tivemos com o Luiz Alberto Carijó, ele atendeu a nossa reivindicação, falou que o pessoal não ia mexer com nós aqui. Pensei com o juiz, estou aqui justamente para possibilitar que a desocupação seja pacífica, entendeu? E a desocupação ela vai acontecer pacificamente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que vai engrossar, olha aí. Calma, 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 se pode covarde. Fica lá, lá para... Calma aí, 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 cal